CulturaFunk.com 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 Fala galera, está começando mais um programa CulturaFunk.com É, pra você de todo o Brasil, de todo o mundo Você que está aqui no Brasil, você que está fora do país também Você é americano, você que é japonês Ou somente você que é brasileiro, que está ganhando a vida aí fora, né? Aquela galera batalhadora que está com saudade da nossa cultura, do Brasil Então, esse programa é para você É, não só pra você, também como todos os brasileiros que moram aqui CulturaFunk.com CulturaFunk.com, pioneiro em vídeo de funk Começou com esse trabalho há um certinho tempo atrás Em 2005, né? Foi em 2005, deixa eu ver Início de 2005 Sendo que no final de 2004, eu fiz o primeiro videoclipe de funk Da atual geração, da geração tamborzão Junto com Juninho, é, meu amigo Juninho DJ Juninho, né? E a equipe Série Gold do Rio de Janeiro Pra quem não me conhece, eu sou Leandro Carvalho Conhecido no mundo da música como Araponga DJ Como Leandro Carvalho trabalha em partes sociais Ajudando ao cidadão A ter, vamos dizer assim, uma esperança na vida Isso através da música e através da dança Da parte da arte, né? Que eu gosto muito, por sinal Já como Araponga DJ, eu trabalho fazendo música e produzindo vídeos também Fazendo vídeo flip, fazendo músicas, produções Em específico, nesse site que é o culturafunk.com Nós falamos de funk Então por isso, nesse programa Culturafunk.com Tu vai ter vários acessos A, vamos dizer assim, matérias e a conteúdos interessantes do mundo funk Realmente é o funk mesmo que você quer ver Por exemplo Muitas pessoas me pedem através de e-mails Como é que se faz o funk? Poxa, eu sou um DJ que estou começando Gostaria de aprender a fazer funk Pô, qual programa é que usa? É o ACED? É o Salt Forge? Pô, cara, como é que mexe? Não tem curso em nenhum lugar Então, o que é que eu vou fazer? Nos programas mais à frente Eu vou fazer Mostrar aqui, né? Como é que se faz Música O funk Mexendo em ACED No computador, né? No Salt Forge No teclado Também aqui no violão Vamos fazer um programa bem interessante Música Não sei como eu vou falar Música Falou, galera! Beleza, beleza Estamos aqui na Mr. Mix DJ pequeno aqui do lado Mr. Mix Uma das lojas que mais lançaram Funk, né? Lançou mais, lançou o funk Na década de 80 e 90 Vários lançamentos Miami Freestyles Só coisa boa Só flemiol Nosso amigo Ivão, né? Ia lá pra Miami Sentava lá no banquinho lá Pegava os lançamentos Trazia pro Rio de Janeiro E os DJs de equipe de som Iam lá Compravam, né? Tocavam no Rio todo E lançavam nas rádios Nos bares de comunidade Bares de clubes Em todos os lugares Pequeno Para pra essa galera Que tá vendo o programa Quem quer fazer curso de DJ Curso de performance Curso de produção Como é que faz pensar em contato Com a Mr. Mix? Muito fácil Vai passar aí embaixo As letrinhas Para botar Dizendo o telefone O e-mail O endereço da loja Show de bola Só entrar também no CulturaFunk.com Tá? E vai ter todas as informações Que você necessita lá MSN Pra galera entrar em contato De repente pedir, né? Uma música Fala aí Loja Mr. Mix Arroba Hotmail.com Tô lá online 24 horas não Porque, pô Sou filho de Deus também Mas 12 horas por dia Eu tô online lá Pra atender todo Esse mundo funk aí Voltamos Lembrando que lá pouquinho O Araponga aqui Vai apresentar a loja Vai mostrar um pouquinho Da loja Do interior da loja Tá? Fiquem à vontade Pode olhar Pode espiar Isso aí Pode ligar Pode comprar Pode comprar também Falando em comprar Mr. Mix Discos Raridades Tem raridades Tem lançamento também Né? Pequeno É um acervo grande aí De discos antigos Pra quem coleciona Tanto internacional Quanto nacional Isso aqui do latino Que vocês estão escutando Pequeno Então beleza Né pequeno Manda esse recado Pra essa galera aí Daqui pra frente Vamos ver se Fazemos vários Vários e vários E vários programas Com curiosidade Pra todo mundo ver E encerra Vamos encerrar o programa Agora Vamos lá Beleza Vamos ficar por aqui Primeiro bloco Primeiro dia De gravação É só pra ter um gostinho No decorrer Vai melhorar um pouco mais A gravação Vai ficar legal Várias histórias Tá? E é aquilo Só ligar Vai estar aí de novo O telefone O endereço O nosso MSN Tudo disponível Pra que você possa ser Um grande DJ Desculpa Ou um grande MC Isso aí então Valeu pequeno Forte abraço Galera aí de casa Do trabalho Qualquer lugar que vocês estejam No Brasil No exterior Forte abraço pra vocês Vamos encontrar um A gente na próxima então Valeu galera Um, dois, três e Fui Vamos fazer de novo Um, dois, três Que tem uma travada Valeu galera Valeu galera Um, dois, três e Fui Você é tudo o que eu sempre quis De Miami De Freestyle Pegava o que ele achava melhor O que agradava melhor Né? Agradeva mais pra ele Não vai Vou O que tem mais na Mr. Mix Como a galera pode Entrar em contato com a Mr. Mix Vamos lá Para pra essa galera aí De todo o Brasil Calma aí Calma aí Tchau 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 Tchau